Música Muito boa noite. Queria falar com vocês hoje, Bezerra Tashem. Sobre um assunto que tem que estar na mira de cada um de nós, Yehudim. É um assunto importantíssimo para qualquer Yehudim, aonde ele estiver no mundo. Mas tem coisas que a gente sabe e nem sempre a gente lembra delas. Queria abordar esse assunto e mostrar quanto que ele é importante e ver o que tem de prático para cada um de nós nas nossas vidas. É o seguinte. Eu vou me dar um ponto que, na verdade, se não fosse esse ponto, vocês vão concordar comigo durante o fio, nenhum de nós estaria aqui hoje. Do jeito que a gente está, com certeza que não. No fim do Sefer Torá, a gente começa por aqui, Moshe Rabbeinu fala para o povo o seguinte. O Sefer Dvarim, que é o último livro do Sefer Torá, se nós formos olhar, é um resumo da Torá. Tem muitas mitzvot novas nesse livro. Mas Moshe Rabbeinu está dando um apanhado geral dos 40 anos do deserto, o tempo que ele passou no Egito e quase a entrada dele na terra de Israel. Moshe Rabbeinu fala para o povo, em um certo momento, o seguinte em Sefer Dvarim. Moshe Rabbeinu chega para o povo e fala, olha, vejam, cada um de vocês, Moshe Rabbeinu agrupou o povo, juntou eles, e foi passar a seguinte mensagem. Saibam que eu, Moshe Rabbeinu dizendo, estou ensinando para vocês que tem dois caminhos na vida. O caminho maravilhoso de Brahot, de bênçãos, e o caminho de Kralot, que é o contrário das bênçãos. Só que a Torá é escrita de uma forma gramatical sempre perfeita. Não existe uma conjugação errada na Torá. Se tem alguma coisa que aparentemente parece falha, é porque tem algo para ensinar para a gente. Então vamos ver esse passu que Moshe Rabbeinu juntou o povo e contou para ele, contou para eles, para cada um dos eudim que estavam lá presentes. Re'e, vejam. Anohi, eu, Moshe Rabbeinu falando para o povo, noten, estou dando, lifnei hem, para vocês. Os comentaristas falam, tem uma coisa interessante aqui. O passu que falarei, veja, eu estou dando para vocês. Um minuto. Se Moshe Rabbeinu está falando com uma pessoa, o verbo correto, a conjugação correta é veja. Se Moshe Rabbeinu está falando com muitas pessoas, então ele devia falar vejam. Por que Moshe Rabbeinu disse, veja, eu estou dando para vocês. Se é vocês, é vejam. E se é você, aí seria veja. E o passu que fala, mais uma vez, re'e, veja, singular. Anohi, eu, Moshe Rabbeinu, estou dando lifnei hem para vocês, plural. Peraí, plural é vejam. Os comentaristas ficam um pouquinho perplexos com isso. E aqui tem uma coisa muito interessante, que Moshe Rabbeinu diz para o povo, já vamos responder a pergunta do singular e plural, re'e, veja, Anohi, eu. Na verdade, sempre é Moshe Rabbeinu que está falando. A gente não encontra em outro lugar na Torá, eu não lembro, que está escrito eu, se referindo a Moshe Rabbeinu. Óbvio, é Moshe Rabbeinu que está falando, óbvio que é a Moshe Rabbeinu. Por que Moshe Rabbeinu disse, veja, eu estou dando para vocês. Então, duas perguntas. A primeira é a conjugação, e a segunda é, por que Moshe Rabbeinu falou a palavra Anohi, eu? Óbvio, se Moshe Rabbeinu está falando com o povo, é muito claro o que se refere a ele. Rav Haim Benatar, no seu comentário, Ora Haim Akadosh, no Humash, ele traz uma coisa interessantíssima. Ele traz em nome dos Ora Akadosh, algo magnífico. Diz Rav Haim Benatar o seguinte, olha que interessante. que cada um de nós tem uma faísca de Akadosh Baruch Hu. Todas as pessoas. Cada um de nós tem uma faísca de Akadosh Baruch Hu e uma faísca de Moshe Rabbeinu. Ou seja, existe um pequeno Moshe Rabbeinu dentro de cada um de nós. Quando Moshe Rabbeinu falou Re'e, Anohi, eu, eu estou entregando o meu eu para vocês. Essa é a razão pela qual, somente aqui no fim da vida de Moshe Rabbeinu, ele fala para o povo, de uma forma inédita, diferente de todo o resto do Sefer Torá, durante dezenas de anos de vida, Moshe Rabbeinu falou eu. Às vezes Hashem diz, vai da ver Hashem el Moshe Lemor, que Hashem está falando com Moshe. Mas Moshe Rabbeinu, quando se dirige ao povo, nunca fala eu. Porque aqui diz Anohi, eu. Moshe Rabbeinu falou, estou passando o meu Anohi, o meu eu, para cada um de vocês. Cada um de nós, em qualquer geração, tem, diz o Zohar Akadosh, assim traz o Orachim, Orachim Akadosh traz o Zohar, e diz que cada um de nós tem um pedaço, uma fatia de Moshe Rabbeinu dentro de cada um de nós. É algo impactante isso. Agora, Moshe Rabbeinu fala, eu preciso pedir uma coisa para vocês agora. Estou passando um fósforo meu, uma chama minha, para cada um, cada Yudi, onde estiver, em qualquer geração. Assim diz Orachim Akadosh. Mas, Re'e, veja, eu estou dando para vocês, plural, por quê? Resposta é a seguinte, quando Akadosh Baruch Hu depositou a gente nesse mundo, cada um de nós veio para o mundo com um job. Cada um de nós tem uma função pela qual ele veio para nesse mundo. Mesmo aqueles que pensavam que era a cegonha que trouxe as crianças para o mundo, cada um de nós, a gente cresce, a gente vê que não é assim, mas tem algumas coisas que a gente esquece de ver. Ah, tá bom, a cegonha não é. Cada um nasceu de uma mãe e de um pai. Agora, para quê? Moxher Abenu veio falar para ele o seguinte, eu estou passando, ensinando para vocês que o meu Anohi, minha vida está terminando. Eu estou entregando para cada um de vocês, Eudim. Porém, disse Moxher Abenu, olha que power, isso, eu tenho um pedido. Qual é o pedido? Cada um de nós veio fazer alguma coisa aqui. este porquê e o propósito de cada um de nós tem duas dimensões. Quais são as duas dimensões? No mundo do business, a gente traduziria isso como pessoa física e pessoa jurídica. Cada um de nós, quando a pessoa tem uma empresa, ele não é dupla cidadania. Ele não é dupla personalidade. Talvez seja dupla cidadania, pode ser, mas dupla personalidade não precisa ser. A pessoa, na verdade, é uma única pessoa, mas ele tem a pessoa física dele, o CPF dele, ele tem o CNPJ dele, tem a empresa dele. Moxher Abenu chega para o povo e fala, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês, veja, singular, cada um de nós tem um trabalho como pessoa. Anohi, eu estou passando o meu eu para vocês, mas não esqueçam de uma coisa, no plural, eu estou dando para vocês, espera aí um minuto, veja, vejam, Moxher Abenu falou, não, tem o veja e tem o vocês, tem o singular e o plural. Quando eu passo, disse Moxher Abenu, para cada um de nós, a minha faísca, o meu Moxher Abenu, inserido em cada um dos eudim daqui para frente, vai ter um ureê singular, é a pessoa física, o trabalho de cada um de nós, e tem o Lif Nehem plural como um povo, que cada um de nós tem a pessoa jurídica também para zelar, explica um pouquinho melhor, olha que interessante, só o fato, pessoal, de cada um de nós saber que a gente está aqui com algum propósito, já vale um sorriso, já vale uma alegria, e junto com isso vale uma reflexão. É verdade, a gente precisa trabalhar, a gente precisa de dinheiro no fim do mês para pagar as contas, a gente precisa passear a cabeça da pessoa para você estar saudável, para você ter algum hobby, algum esporte, talvez a natação, levar as crianças para a escola, tem algumas coisas que a gente precisa fazer, mas dentre muitos itens que a gente faz, alguns deles são detalhes, um granulado do bolo, e outros são o bolo. Qual que é a finalidade? cada um de nós veio para cá com uma missão como pessoa física e como pessoa jurídica, e a chama espera algo de cada um de nós, o mais bárbaro é que a gente tem algo para fazer, e atenção, esse algo é algo diferente, cada um de nós tem algo diferente, ninguém, não tem duas pessoas no mundo com uma única função, olhem que impactante, contam que uma vez chegaram para um dos grandes Rebes e falaram para ele, o famoso Reb Zusha de Anipoli, perguntaram para ele se você fosse Mosher Abeno, o que você faria? Na hora que eu escutei isso, eu falei, uau, que maravilha, se eu fosse Mosher Abeno hoje no século XXI, o que eu faria? Começou a vir à minha mente alguns pensamentos, Reb Zusha olhou para esse colega e falou, se eu fosse Mosher Abeno, o que eu faria? Nem vou pensar sobre isso, não quero ser Mosher Abeno, mas perguntou o colega dele, mas por que, Rav? Disse ele, pessoal, olhem que bomba, porque Mosher Abeno ou Avraham Avinu já teve um e não precisa de dois, porque certeza esses grandes homens fizeram o que tinham que fazer nesse mundo, eu quero ver o que Hashem quer de mim, Reb Zusha dizendo para ele próprio, de novo, se eu fosse Mosher Abeno, se eu fosse Avraham Avinu, não tem pergunta, porque Hashem não quer dois Avraham Avinus, já teve um e um foi magnífico para o mundo, que é cada um de nós, que a gente faça o nosso job, o nosso business aqui nesse mundo, não existe nenhuma pessoa que consegue fazer o trabalho do outro, dizem Ramin para a gente, e se a pessoa não fizer, aquela peça do quebra-cabeça vai ficar faltando para a eternidade, ah, mas e se vier aquela pessoa importante, o grande Rav, o grande educador, aquele grande estudioso, aquela grande mulher virtuosa, vai ser maravilhoso, mas ele ou ela vão fazer o que estava designado para eles, o meu job, o nosso job, ninguém nunca consegue fazer, ou seja, como dizem no inglês, it's now or never, ou nós fazemos o nosso job nesse mundo como pessoa física, pessoa jurídica, agora, enquanto a gente está aqui nos 120 anos com saúde de vida, ou ninguém nunca mais vai fazer, olha isso só que magnífico, tem algo para, de verdade, colocar um babador, no hino nacional do nosso povo, o Kriyachemah, na verdade é o hino que acompanha a pessoa desde do brit milah dele, até o último respiro, depois de 120 anos com saúde, homem ou mulher, leigo ou conhecedor, pessoa que não conhece nada ou um grande rachivá, o Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Erhad, acompanha a pessoa, esse é o hino nacional de cada um de nós, tem gente que fala ele mais vezes, tem gente que fala ele menos vezes, mas para todo mundo ele é o hino nacional Yodin, cada um de nós fala da mesma forma, nós colocamos a mão direita sobre os olhos, fechamos os olhos e lá vamos nós chamar Israel Adonai Eloheno Adonai Erhad, homem ou mulher, criança ou adulto, sábio ou menos conhecedor. É verdade que o Shohanaruch pergunta por que a gente coloca a mão nos olhos, o que muda? Diz o Shohanaruch para a gente uma coisa muito curiosa, que quando a pessoa está de olhos fechados, Shohanaruch, a razão que a gente fecha os olhos é porque quando a pessoa está com os olhos fechados, ele não se distrai com coisas à sua volta, ele consegue se concentrar no que ele está falando, chamar Israel, escuta, não Israel ou a terra, escuta povo de Israel, essa é a tradução, Hashem, que é nosso Deus Eloqueno, esse Hashem é Erhad, ele é único. Mas, a pergunta que o Shohanaruch não aborda é por que a gente coloca a mão sobre os olhos? A gente podia fechar os olhos só fechando, vamos lá colocar a mão nos olhos, talvez a resposta simples é quando a pessoa coloca a mão nos olhos ele acaba fechando ele de uma forma mais fácil. Mas, uma vez eu vi algo impressionante que só dá para falar no século XXI, porque a gente coloca a mão sobre os olhos na hora de falar nosso hino nacional, olha que interessante, olha que power, como a gente desbloqueia um celular hoje? A gente olha para o celular e ele desbloqueia. Na alfândega, imigração em muitos países, a pessoa passa, tem uma câmera, e ele olha e já parece verde ou vermelho. A câmera identifica os olhos à íris da pessoa e aí ele vê, puxa a ficha rapidinho da pessoa, coisas de menos de um segundo, e fala, opa, esse aqui é vermelho, alfândega ou verde, pode continuar direto para o seu destino. Ou seja, a gente pode, o íris da pessoa é algo pessoal, que só uma pessoa tem em bilhões de pessoas no mundo e só ele consegue desbloquear aquela conta, aquele celular, alfândega, só ele vai ter, quando passar por lá na imigração, não vai ter dois iguais. Agora, muitas coisas até hoje não funcionam com a íris, funcionam com o digital, isso mesmo, você vai fazer um documento, ele coloca digital no celular, pagar uma conta, não precisa mais de senha, coloca o digital no aplicativo do banco e daí por diante. Quer entrar em casa? Coloca o digital. Nas empresas, a digital. Porque ninguém tem a mesma digital do vizinho. Ou seja, as duas coisas que cada um de nós tem ímpar, único no mundo, desde a criação do mundo até hoje, inclusive, óbvio, na nossa geração, em bilhões e bilhões de pessoas do mundo, a íris, ela é pessoal e intransferível e o digital também. Kaduj Brochu vai falar pra gente o seguinte, Olink Power, todos os dias você vai fazer o Shema e o Shema é o hino nacional, conhecedores ou menos homens ou mulheres, eu te peço uma coisa, coloca a sua mão direita nos olhos, fecha os olhos e coloca em cima, por quê? Sobre os olhos, por quê? Talvez a explicação seja Olink Power, porque a única coisa que você tem de intransferível que só você, sua assinatura no mundo são suas digitais, e sua íris, seus olhos. Lembra que quando você estiver fazendo o teu hino nacional, quando nós estivermos lendo o Shema, ninguém mais vai conseguir fazer o Shema que eu preciso fazer hoje e amanhã vai ser outro e ontem foi outro. E o job de cada um nesse mundo como pessoa física, mitzvot, ou pessoa jurídica, a gente vai ver daqui um pouquinho, cada um é único, é igual o dedo da pessoa, é igual os olhos da pessoa. ninguém nunca vai poder reproduzir isso. E se eu não fizer, Jamé Dom Lavi, nunca mais, never again, alguém vai conseguir fazer no mundo o que nós, o que eu precisaria ter feito. Ou seja, Rebzusha disse, se eu fosse Avramavino ou Moshe Rabenu, nem vou pensar sobre isso. Mas como assim, Rebzusha? Disse Rebzusha, já teve um e ele já fez o job dele. eu quero tentar procurar e fazer de Rebzusha qual que é o meu job no mundo. E assim também, cada um de nós tem que pensar quais habilidades eu tenho, quais dons eu tenho, quais conhecimentos eu tenho no network de pessoas, como que eu uso isso, fora aquelas mitzvot que todo mundo tem que fazer em prol de Ibnem Israel. Sabe que tem uma citação, vamos dizer assim, famosa no mundo judaico. Sabe que no mundo leigo também tem coisas famosas, né? Mexer com fogo faz número dois na cama. Citações famosas. Talvez não seja verdade, mas tudo bem. São citações famosas. Agora, olha o interessante, dentro do mundo judaico, Leavdil, também tem algumas citações famosas. Agora, falta ver se elas são verdadeiras. Olha que interessante. Todo mundo já ouviu falar sobre um cidadão francês do La France, Treschik, Rav Shlomo Yitzchaki. Tá bom? Pra quem ainda não identificou, Rashi. Mais ou menos mil anos atrás. Um homem que comentou sobre Rumash, Tanakh, Gemarot. Um homem que, se a gente fosse copiar cada palavra que esse homem escreveu, só copiar, eu acho que em uma vida a gente não conseguiria fazer isso. imagina só quanto teve que esse homem se empenhar pra pensar e escrever tudo que esse grande homem, Rashi, escreveu. Da onde surgiu Rashi? Dizem por aí uma das famosas frases que nem tem no mundo, que mexe com fogo, tem sobre o Rashi também, Leavdil, que uma vez o pai do Rashi estava viajando, a história é verdadeira, o pai do Rashi estava viajando, ele era um comerciante de pedras preciosas e no barco, óbvio, o barco de mil anos atrás, aquele botinho, havia um outro comerciante e começaram a olhar as pedras pra trocar, pra fazer business, não perder tempo no barco com um bom judeu e de repente esse outro comerciante não ia o de, falou pro pai do Rashi, olha, eu quero comprar essa pedra, ele falou pra ele, ótimo, vamos negociar, só que o pai do Rashi percebeu que o quê? Que ele queria comprar pedra esse outro comerciante pra usar para a idolatria, e óbvio que idolatria pra um iodi é um crime e pra um não iodi também, faz parte das sete mitzvot que qualquer pessoa no mundo não pode fazer idolatria, uma pedra preciosa, resumindo a história, o pai do Rashi pegou essa pedra e água abaixo, jogou no mar, a história não termina que o peixe engoliu a pedra, eles encontraram a pedra, não, acabou, foi, perdeu a pedra, daí, contam nossos sábios pra gente que o quê? Nesse mérito, o pai do Rashi teve ele, ou seja, depois de ter feito esse ato, o pai dele teve o mérito de ter um filho gigante chamado Rashi, esse foi o ato que gerou o prêmio da sabedoria amor e da tzitkut e de ratxamayim e tudo junto Rashi. Essa é uma das frases famosas no mundo judaico. A minha pergunta pra vocês é quem falou que foi esse prêmio mesmo? Talvez teve alguma outra atitude, talvez isso não merecia que essa pessoa pai tivesse um filho tão grande quanto Rashi. fizeram essa pergunta uma vez, nada mais, nada menos, pro grande Rav Rav Steyman e perguntaram pra ele, Rav, será que esse ato gera um filho do naipe, seis estrelas, pelo menos, de Rashi? Disseram Rav Steyman, um ato dessa dimensão, dessa proporção, uma pedra preciosa, jogar no mar, perder ela, parnaçar sustento de muito tempo, valor gigante, e falar tchau pra que a pedra, sua pedra, não venha parar em idolatria, certeza, disse Rav Steyman, que é um mérito gigante e faz muito sentido dizer que isso tenha sido mérito desse grande homem ter um filho chamado Rashi. Agora, prestem atenção, e nós? que ato a gente precisa fazer? A gente tem um trabalho aqui em cima, num job, pessoa física e jurídica, cada um tem que procurar de novo, conforme nossos dons, nossas habilidades, é isso que a chama que é da gente, por isso que cada um tem qualidades diferentes, pra cada um colorir o mundo com o que ele tem de melhor, e colorir bem estreia com o que ele tem de melhor. agora em nós, que ato gigante? Um ato gigante, disse Rav Steyman, óbvio que vai trazer um homem gigante, um filho gigante, uma consequência impactante, positiva pro mundo. Mas eu fiquei pensando comigo mesmo, quem hoje em dia vai pegar a fortuna dele, encapsulada num diamante de milhões, e jogar no lixo? É muito difícil, muito difícil. O que a chama espera da gente? Encontrei uma citação do Rav Dessler no seu livro que tem que ser lembrada para sempre. Diz Rav Dessler o seguinte, às vezes a pessoa pode ganhar um mérito do naipe da época de Rashi, como ter jogado a pedra dele de idolatria no lixo, mas fazendo um ato muito menor. Como assim? Diz Rav Dessler, de alguma forma, estou refraseando, óbvio, mas a ideia é exatamente isso que ele fala, nós temos na nossa geração algo chamado Black Friday. Só que é um Black Friday, uma liquidação total que não dura uma sexta-feira, dura uma geração. Diz Rav Dessler, da minha geração, ele viveu há pouco tempo atrás, a seguir, nós temos de Akadosh Baruchu um grande Black Friday. ou seja, Hashem nos pede uma coisa, just do it. Faz alguma coisa, age, não fica parado. Um ato pequeno hoje, tem um barulho no Shamaim, um eco no Shamaim nos céus, da força de ter um pai de Rashi jogado uma pedra de Avodazara que varia milhões na época. hoje, com menos milhões, nós conseguimos surtir a repercussão de milhões da época de antigamente. Por quê? Explica Rav Dessler o seguinte, já que o mundo hoje em dia tem uma necessidade tão grande de pessoas no time de Hashem, com tantas ideias e tantos valores que não seguem a Torá, muitos maravilhosos e outros infelizmente não, então a gente precisa ter muitos jogadores no time da Torá, muitos técnicos nesse time da Torá, está faltando gente, então aqueles que forem fazer parte desse time, Hashem vai dar mais siata de Shmaia, mais ajuda para que eles possam fazer o trabalho deles, ou seja, olha que interessante, o que precisava na geração anterior, um Moshe Rabbeinu, ou o Rabi Akiva, ou pessoas mais próximas da gente, talvez o Alter de Slabotka, precisavam de 10 unidades de esforço para ter uma repercussão tamanho X, hoje em dia, talvez com o ato de uma unidade de esforço ou uma e meia, a gente pode surtir com a mesma repercussão, o ato menor hoje gera uma repercussão igual antigamente, por que diz Dravdester mais uma vez, porque a gente tem menos pessoas jogando o time de Hashem, então os jogadores que tem vão ter que ter um sucesso maior para o jogo ser competitivo contra o outro time, contra outros valores e que permaneçam os valores que a Torá Kudoshá tem a preservar. É só se alistar, pedir para Kadosh Baruch Hu ajuda e just do it, agir, que a gente consegue. Talvez no mundo dos aplicativos é só fazer uma mitzvah com um pouquinho de vontade já e digita o código promocional século 21 Hashem fala pronto me pede faz que seu ato vai ter uma repercussão gigante. Pessoal, o que quer dizer que o time de Hashem precisa de jogadores? Cada um de nós aqui. O que quer dizer que o time de Hashem precisa de mais jogadores? E já que a gente tem tão poucos, Hashem precisa bombar os jogadores que tem, essa ajuda que Hashem dá para a gente que é o Black Friday que é o século 21 código promocional dos nossos dias. Estava vendo uma pesquisa e em Israel a gente tem uma população aproximada de 6 milhões de EUD dentro do território de Israel. Se a gente for olhar quantas pessoas vivem na sintonia da Torá pessoas que têm um contato com a Torá que estudam que fazem tefilar que tentam seguir as mitzvot de Hashem não uma assim a outra não tentam seguir o que eles está na mão deles óbvio que todo mundo erra e erra é humano mas está no alvo deles seguir as mitzvot da Torá a gente for contar todas as eschivot todas as escolas que tem Torá somando 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 o número que sai aproximadamente 300 mil pessoas isso mesmo é muito é muito talvez 6 estádios 7 estádios do Maracanã alguma coisa assim é verdade é muito mas se a gente lembrar que o apanhado total dentro de Israel são 6 milhões de pessoas 300 mil calculadora fácil dá 5% ou seja a gente está falando de 95% não tem o privilégio de ter o contato mais próximo da Torá e 5% tem isso sim é verdade contando Yerushalayim contando Bnei Brach Meacharim dentro de Israel imaginem só fora imaginem só fora dá pra entender agora o que disse Rav Dessler quantos jogadores já tem no time os jogadores que vierem jogar e se alistar Shem fala olha Habibi vem que eu vou te dar um poder turbinado vezes inúmeras potências pra que você possa fazer o seu trabalho pra que nós possamos fazer o nosso trabalho é incrível a gente acha que chegando em Israel já é tudo né tudo maravilha Bezat Hashem cada vez fica melhor e cada vez está melhor e todo mundo é maravilhoso lá mas o mundo da Torá ainda são 300 mil pessoas e o total são 6 milhões de Eudim dentro de Israel é incrível a gente morando fora não percebe tanto isso ou cada um de nós que mora num lugar cada um no bairro dele mesmo fora de Israel está acostumado a vai pro trabalho volta vê aquelas pessoas na sinagoga e na verdade esse vira o nosso entre aspas mundinho mas o universo de Eudim é gigante gigante infelizmente muitos não tem o privilégio lembro de um episódio Rav Zilber dos grandes homens ativistas na Rússia enquanto ainda era comunista e religião era algo criminoso homem que foi pra Sibéria algumas vezes preso e dedicou a vida dele pra Torá quando ele conseguiu sair depois do comunismo e ir pra Israel da Rússia pra Israel ele a primeira coisa que ele faz ele chega na imigração pra entrar em Israel ele sabe que está entrando em Israel em Israel é tudo permitido posso colocar tefilim na rua se eu quiser posso ir rezar sem me esconder não preciso me colocar num bunker pra fazer Brit Milá pra uma criança posso convidar a gente fazer uma festa disso ele entra na imigração e a primeira coisa que ele vê aquele senhor imigrante lá da imigração aquele senhor trabalhando pra conferir os passaportes ver quem podia entrar ele pergunta pra ele olha o que que é tem uma dúvida sobre um conceito nagmará um conceito nagmará em Bava Metia se pode me ajudar a responder perguntou a Zilber pra aquele cara da imigração como vocês podem imaginar o cara da imigração falou pra ele não entendeu nada que ele falou a Zilber repetiu de novo aí o cara falou não tenho nem ideia do que você está falando senhor trabalho na imigração você que trabalha na imigração mas você não tem ideia disso falou não a Zilber começou a chorar e disse o seguinte não entendi você mora em Israel país livre pode cumprir mitzvot você não consegue responder uma pergunta que eu tive dentro do bunker escondido na Rússia comunista sem ter o livro pra estudar eu não consigo acreditar e Rav Zilber começou a lacrimejar e quem conta essa história foi quem? esse próprio cidadão da imigração que depois fez chuvar e ele próprio contou que as lágrimas de Rav Zilber foram tão fortes que moveram mundos dentro dele porque de verdade é Israel é maravilhoso mas ainda não chegou da forma como a Kadosh Baruch Hu queria e cada um de nós pessoal tem uma lágrima pra compartilhar com outro eu de cada um de nós como pessoa jurídica não pode esquecer onde a gente mora é isso mesmo tem uma regra todo eu de no mundo inclusive nós em momentos difíceis cada eu de tem uma chama uma fogueira dentro dele não tem ninguém que não tem não existe isso ah isso porque você não conhece fulano verdade tem gente que essa fogueira ela tá mais aparente e outras menos é verdade todos nós tem uma fogueira bombando judaica dentro de cada um de nós cada um de nós tem um Moxarabeno Anorri dentro dele às vezes essa fogueira tá tão longe tão inacessível dos nossos sentimentos que a gente fala olha deve ser que ele não tem nada ele nem coloca kipá não cozô tzitzit corpo todo pintado hoje em dia ela vai saber como que já tá é verdade mas aquele fogo Yehudi aquele Anorri que a gente mencionou no começo do Shur que Moxarabeno passou pro povo pra cada um de nós todo mundo qualquer homem ou mulher Yehudi aquele fogo não tem extintor que apague talvez alguém precisar ajudar um pouco mais revelar tirar a tampa expirar mas Hashem pede pra cada um de nós por favor disse Moxarabeno tô me despedindo do mundo veja singular faça tuas mitzvot claro singular cada um tem um business singular aqui diferente cada um faz o Shemah da forma dele dentro das leis do Shukran Ruch mas ele cada pessoa é diferente e o nosso job ninguém pode fazer mas disse Moxarabeno Anorri eu vou passar o meu Anorri pra vocês cada um de nós notem lif nehem agora plural não esquece do outro que mora perto de cada um de nós porque se eu se nós temos o privilégio de ter conhecido a Torá só o fato de a gente estar escutando isso aqui agora que a gente tem o privilégio a maioria dos Eudim não tem trezentos mil contra seis milhões em Israel pessoal o que eu posso fazer como pessoa jurídica como eu posso pegar esse Anorri de Moxarabeno e colocar ele pra funcionar quem aqui não tem um livro que um dia pode dar com carinho pra alguém que a gente conhece que é Yehudi dá pra ele com carinho com uma dedicatória talvez ele não vai ler hoje é verdade acho que não mesmo talvez ele vai ler no Shabbat talvez no domingo talvez uma noite que ele não consegue dormir Roshverosh não conseguia dormir na história de Purim ele abriu o livro e impactou a vida dele em algum momento vai impactar faz uma Tufila por favor deixa esse Yehudi um dia abrir o livro com uma mensagem que vai acordar ele aquele fogo vai incendiar de volta escreve uma mensagem bonita talvez se não for eu não for você não for ele que fizer isso ninguém vai fazer pra aquela pessoa e lembra que se a gente não fizer ninguém mais vai conseguir fazer porque disse Rebzusha Avraham Avin e Moxarabeno já teve um não precisa ter dois mas eu nós nunca vai ter outro e o job que a gente não fizer ninguém nunca vai fazer talvez recomenda um shiu de áudio pra ele ah ele não vai escutar e se escutar você transformou a pessoa pra sempre traz ele uma vez pra sinagoga sinta ele do teu lado Minha Arvit deixa ele chegar atrasado fica dois minutos escutar um Amene Rechemerabá pessoal a gente não tem ideia do poder disso daqui quantos eudis moram em bairros entre aspas judaicos no Brasil em Nova York na Argentina eu vi outro dia um eudis alguém me contou essa pessoa me contou que olha que interessante por qualquer razão esse eudis vamos chamar ele de letra A foi perguntar pra um colega meu aonde tem uma sinagoga em Genópolis que eu possa frequentar meu amigo pensou que era brincadeira como assim aonde tem uma sinagoga tem alguma você falou sério nunca fui em nenhuma sinagoga nem sei onde tem direito uma sinagoga aqui nunca fui e eu di cem por cento pessoal se em Israel são trezentos mil contra seis milhões contra quer dizer no bom sentido trezentos mil e seis milhões não é contra vamos lá são trezentos mil que tem o privilégio de conhecer e seis milhões ainda não tiveram esse privilégio imagina em Sofora de Israel se eu nós não fizermos isso retocar aquela chama que está dentro daquele nosso colega vizinho, vizinha familiar quem não tem uma família quem não tem um vizinho quem não tem um colega de trabalho que pode se beneficiar de um livro de uma palavra de um chiúr de algum e-mail semanal de alguma coisa é incrível muda pessoas isso muda pessoas e é uma palavra e talvez seja a nossa palavra e não vai ter mais ninguém para fazer isso tem um Rebbe que a Messirut Nefesh dele, a devoção dele era algo impressionante eu vi já ele algumas vezes tive o privilégio de ficar perto dele algumas vezes quando ele vinha para o Brasil e um homem que ficava sem muitas vezes dormia muito pouco comia pouco nas suas viagens por razões de cachuto ele só comia as coisas dele então ele de jejum muitas vezes Rebbe de Kalev que infelizmente teve um probleminha na fala dele teve uma dificuldade agora acho que por enquanto tem Arifoche Lehmann mas por enquanto não consegue viajar veio muitas vezes para o Brasil para outros países Argentina muitos muitos países ele vinha conversar com pessoas e as pessoas ficavam lá alguns um minuto outros cinco minutos era uma fila de horas e horas para falar com esse homem esse homem dava um conselho dava para cada um uma palavrinha e para muitos funcionava e deve ser que para outros também não funcionava é verdade não é todo mundo que gosta de tudo tranquilo mas pessoal é uma palavrinha e ela muda mundos e se não fosse ele não seria mais ninguém no momento uma vez o Rebbe de Kalev que tem Arifoche Lehmann estava na Argentina e um senhor veio até ele e falou Rav eu fiquei na fila e o Rav falou para ele como posso te ajudar eu só queria te falar uma palavra toda graças obrigado o Rebbe perguntou para ele com prazer mas me explica por que obrigado disse esse senhor hoje para o Rebbe de Kalev na época o seguinte há 30 anos atrás eu era uma criança e eu vim aqui sem quipar não conhecia nada o Rabino veio me pediu uma brahá vai lá saber conversar com você com o senhor o senhor olhou para mim Rav falou olha eu acho que você pode estudar a Torá não teve medo de me falar isso aí eu falei aonde falou em Israel tá bom eu aceitei passar as férias em Israel o Rav foi lá e me deu uma passagem eu acabei parando no Meshivah conhecendo o Meshivah e o resto é história como assim disse o Rebbe de Kalev como assim o resto é história o senhor falou isso foi há 30 anos atrás hoje eu sou um avreja aqui na Argentina eu estudo Torá eu tenho uma família religiosa eu tenho uma família espero da forma com a qual Hashem e Shohar Uau emocionante juros eternos cada vez que se haver que se eu dir na Argentina faz uma mitzvah acredita na conta dele óbvio faz cócegas em Akadosh Barohu certeza de alegria toda mitzvah faz cócegas em Hashem com respeito e outra moedinha de crédito cai nas contas no caso do Rebbe de Kalev na história nós com uma palavra com um shiur com um vem comigo na sinagoga com um amen e shimerabá que a gente faz a pessoa participar a gente não sabe onde chega a gente consegue mudar uma eternidade a gente pode ser sócio de Akadosh Barohu na criação na manutenção judaica do mundo é isso mesmo olhem que interessante em Seferdvari tem um assunto muito curioso chamado Eglá Arufah de uma forma muito sucinta quando alguém falece numa cidade e não se sabe quem que matou aquela pessoa a vítima então eles vão para a cidade mais próxima onde estava o corpo do falecido e eles vão para o Bedim para a corte judaica e a corte judaica tem que falar uma frase nós juízes do tribunal judaico não matamos fulano pronto e depois tinha um procedimento para perdoar o falecimento dessa pessoa dessa vítima agora pergunta como assim é óbvio a corte judaica é suspeita de ter matado a pessoa aquela pessoa que era vítima falecida lá a primeira pessoa que eles vão perguntar é para a corte judaica será que vocês mataram e a corte judaica responde nós não a gente não matou ele mas é óbvio isso quem sentava na corte pessoas gigantes eles iam matar alguém claro que não diz o Talmud é verdade então qual é a pergunta e qual a resposta o Talmud pergunta olha quando vocês falaram que vocês não mataram ele será que vocês deixaram ele sair da cidade sem comida sem mostrar para ele que está indo embora da cidade morreu no caminho fora da cidade sem explicar para ele não tinha Waze na época olha vira direita vira esquerda deixa eu te mostrar o caminho por aqui é mais tranquilo por lá é mais perigoso sem acompanhar sem dar ah sim vocês acompanharam essa pessoa então vocês podem falar nós não matamos a pessoa como assim? se a gente não deu um kit de comida para a pessoa um abraço nele não explicou para ele o caminho de como pegar a estrada a gente não pode falar que nós não fomos assassinos talvez ele morreu por nossa culpa qual é a lógica? a resposta que dizem Rahamin para a gente é o seguinte quando a pessoa vai embora de uma cidade ele foi embora ele ficou aqui na cidade uma semana um mês ele ficou meio vulnerável agora ele está indo embora se ninguém falar para ele olha boa viagem deixa eu te passar o contato hoje em dia vai de um bom motorista para te levar vou te dar um sanduíche para se você precisar de alguma coisa me liga a pessoa sai eu vim aqui fiquei uma semana um mês fui embora nem fiz diferença nenhuma a pessoa fica mais vulnerável no momento que a pessoa fica mais vulnerável no caminho ele é um alvo mais fácil então Rahamin são questionados olha fulano morreu perto da tua cidade você matou ele? claro que não o que a gente fala? Rahamin Moshe Rabben a gente não matou ele o que isso quer dizer? que a gente não deixou ele embora de uma forma como se fosse mais um a gente cuidou do bem estar dele ou seja cuidar de alguém quando ele está indo embora ou quando ele está vindo faz uma diferença porque o que a Mara fala que as vezes a pessoa pode ser vulnerável pode ser ficar um pouco perdido e os bandidos pegarem ele acabarem loalendo matando a pessoa porque a pessoa saiu com um sentimento meio vazio da cidade quando alguém senta do nosso lado na sinagoga faz tempo que ele não vem ao invés de falar pra ele ei, corinthiano faz tempo, hein? perdeu o endereço da sinagoga? puxa, bem-vindo que bom que você veio hoje palavras diferentes ou talvez a gente vê alguém fazendo alguma mitzvah nova que bom que você veio ou o cara chegou atrasado na sinagoga não precisa bater o relógio na cara dele e falar olha que oração ele veio ele faz parte dos trezentos mil que veio e não dos cinco milhões e setecentos que não veio uma palavra boa muda uma palavra boa acende uma pessoa muda e muito e a nossa palavra se a gente não fizer ninguém nunca mais vai fazer pessoal acompanha isso comigo tem um psiquiatra que trabalha nos Estados Unidos em Los Angeles no departamento de polícia olha que interessante ele cuida dos casos de infelizmente que pessoas se suicidam ele vai analisar o caso etc e tal e ele precisa documentar isso para ver o que aconteceu de verdade esse psiquiatra conta que teve um caso que foi diferente impactou ele e vai impactar a gente também para o bem falou que muitas vezes essas pessoas infelizmente quando eles decidem perder a vida tirar a vida de si próprios que é algo muito triste e proibido eles sempre que a gente vai na casa deles a gente acha um papel eles normalmente deixam um bilhete lá e esse homem disse ele que nesse caso específico depois de visitar já centenas de casos teve algo marcante ele escreveu as seguintes palavras no papel na casa dele depois de ter se matado esse psiquiatra da polícia americana foi na casa para verificar ele conta o seguinte pessoal leio para vocês o papel eu estou indo para tal ponte aqui em Los Angeles pular vou pular da ponte para entregar minha vida se alguém me falar oi no caminho da minha casa até a ponte eu volto para minha casa se ninguém me falar ninguém olhar para mim eu pulo da ponte no caso a pessoa pulou da ponte o que teria salvo ele um oi é isso mesmo um oi pessoal o balocacham a gente não vai pular da ponte mas tem dias que a gente fica mais frágil cada um de nós tem as adversidades dele cada um de nós pode ser na família pode ser no trabalho pode ser nos dois tomara que todo mundo tenha momentos só de maravilha mas não existe isso na verdade e a nossa pessoa jurídica o Anohi de Moxarabeiro que foi transferido para a gente pede dá um oi para ele dá um oi para ela dá um abraço de verdade não aquele abraço virtual abraço mesmo toca nele fala Habibi dá um abraço segura a mão dele fala como vai que bom te ver hoje às vezes um oi muda uma vida muda um dia muda um mês muda uma semana muda uma vida porque todo mundo quer se sentir bem se eu fizer a pessoa se sentir bem do jeito certo essa pessoa vai querer ficar mais perto da gente mais perto de algo talvez um pouco com conteúdo melhor do que só sushi pizza e filme na vida da pessoa todo mundo procura ser bem recebido é um privilégio quando a gente dá um abraço para alguém todo mundo precisa de um abraço às vezes sim às vezes não mas se a gente tiver o privilégio no jackpot de acertar o dia certo a gente muda a vida da pessoa o Lebede Califf com uma palavra uma passagem 500 dólares na época talvez hoje é um pouco mais caro ele mudou a vida de uma pessoa uma família uma geração uma eternidade pessoal cada um de nós pode fazer isso se a gente não fizer o nosso job ninguém nunca vai poder repor ele e se for com uma palavra de Torá uau aí sim é vezes milhões aí sim porque rachamim contam pra gente e com isso a gente termina Talmud Torá Keneged Kulam a maior mitzvah a gente não sabe quanto vale cada mitzvah mas Talmud Torá Keneged Kulam a maior mitzvah do mundo queridos é Talmud Torá indiscutível diz o God de Vilna o seguinte o que quer dizer Talmud Torá cada palavra de Torá que a gente presta atenção fala ou escuta cada palavra de Torá isso mesmo não frase palavra vale a maior mitzvah do mundo quantas mitzvah a gente tem na Torá 613 613 diz o God de Vilna se em um minuto meus queridos presta atenção fazer a conta baseado no que o God de Vilna disse se em um minuto a gente fala ou escuta 150 palavras quem escuta na velocidade 1,5 2 vai mais rápido ainda tá bom mas se em um minuto a gente escuta 150 palavras cada palavra vale 613 mitzvot se a gente pegar talvez um chur de 45 minutos dá um total de 4 milhões 137.750 mitzvot que são a maior mitzvah do mundo que é a Talmud Torá porque o Talmud Torá é tão forte porque Hashem decidiu assim e porque Hashem deu o poder pro Talmud Torá porque ninguém entra num chur e sai igual nunca às vezes alguém absorve duas coisas alguém uma alguém meia alguém três mas ninguém entra e sai igual que Bezat Hashem a gente possa fazer ver eu single pessoa física tem o meu job Anohi pegar o eu de Moshe Rabeno que vem dentro de cada um de nós e Hashem disse noten lifmehemdo pra vocês pessoa jurídica não esquece de cuidar do outro também porque se nós não fizermos nosso Rebzusha ninguém nunca mais vai fazer e o mundo vai sentir nossa falta que Bezat Hashem a gente possa colocar a nossa peça nesse quebra-cabeça maravilhoso do mundo fazer a nossa contribuição e a nossa contribuição de fato ela é literalmente eterna boa semana e a nossa